Chegámos aqui a parte mais interessante que é a parte da comida, temos aqui a quinta dos Açores Mas pelo menos aqui tem uns gelados muito bons, vamos lá ver mais de perto O que é que acham das pisapes? Está engraçado não está? Mercados, vetaria, leitaria, espaços de Açores O que é que se espera? Vai em cima o que é que temos? Como podem ver, estamos aqui As primeiras pintas que eu passei aqui, uma indinha de açúcar, uns e vários licores Chocolates, uns pretos, como estão a ver aqui Temos a carne de vaca, as amêndoas 5 euros e tal Queijo gracioso E 20 E tramoços, pássaros de vizinho, não é? 1,79 Roscas ali com 1,85 Podem ver os biscoitos E os cabazes 40 euros 27 euros 18 euros Isto tem aqui em via rápida, chegam aqui depressa É fácil de chegarem aqui E as diversas carnes Já viram esta carne, carne de porto preto Esta é o alívio de Olentejo, esta aqui E vejo São de 5,7 euros E as frases, da quinta Porém tem a ficar tudo caro por uma quinta É esta Como estão a ver, pastagens tudo caro por uma quinta Pastagens de lixos, novilhos Tudo à base de um grado novilho Podem ver que o menu estão a ver aqui vários preços, né, cobertos, os fumes e as águas, tem hambúrgueres, tem saladas, tem slags, tá bem, ok, aguardamos a nossa vez que isto tem tempo de procura, esperamos aqui no banquinho, já conseguimos mesas, já fomos chamados, já estamos aqui, tem uma bonita paisagem, aqui neste sítio, vou esperar aqui na mesa para a nossa inventa, esta é a entrada que pedimos, pedimos mais o que, as duas sopas, 2 euros, 2 euros e meio cada uma, a seguir pedi esta salada, salada de vecajão crocante, e ela pediu a açoria minha, 10 euros, que é de uma tipo francesinha, e chegou a primeira entrada, vamos lá ver, vamos lá ver o cheiro, cheiro a frito de queijo, vamos lá ver o que é que sabe, o que é que é o dedo, o que é o queijo, está muito bom, meus amigos, muito bom, é para isto, está a ver, o meu azito, está molinho, é bom, como é que se vai chamar aquela parte ali, aquilo é, o que vai chamar aquilo, aqui é o que é que é o Monte, que é o Monte Brasil, Monte Brasil, é esse senhor, ok, é o Monte Brasil, agora estão a ver, manteiga destas com sal, cheiro bem a manteiga com sal, vamos aqui para voltar, como é que é a sopa? Como é que chama a sopa? Sopa da quinta. Aqui nos Açores, começa a sopa da quinta. Estão a ver? Vamos lá prová-la. Anguiça. Tem o mesmo sabor de lá? Tem o sabor da pedra? Mais ou menos, né? Mais ou menos o mesmo sabor. Do panito. Está boa. Está bom. Bem duro. Também está bom. Está torradinho. Vamos lá continuar. Vamos comer a sopa. Sopa da quinta. É muito boa. O Mão do Brasil é aquela que nos havia doado. É o Mão do Brasil. Já veio aqui a nossa saladinha. E a nossa... Açorianinha, não é? A nossa açorianinha. É a nossa... Como é que chama isso? A nossa francinha aqui dos Açores. A açorianinha, não é? O que é que isso contém dentro? Vamos lá partir. A ver o que é que é. É a mesma que as outras. É a mesma que as outras? O molho é que é diferente. Então corta lá para a gente vermos. Para o público que está lá em casa a ver. Salsicha e carne. Salsicha e carne. Para o público que está lá em casa a ver o que é que... O conteúdo disso. Estás a avontar? É? Estão a ver? Salsicha e carne. Ok, pronto. Vamos lá. Vamos lá. Mas só para dar-se. Nós temos aqui este queijo. Temos aqui o queijinho. Vamos ver que já começou lá no vento. Esta saladinha. Coisa natural. O que é que é isto? Hummm. O pino. Hummm. Maçã verde. Hum? Maçã. Maçã. Maçã verde. Maçã verde. Isto aqui é o que? Isto é. Tomate. 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 Isto é. Tomate. Tomate. E isto é. E areja. Isto é. Este é. Tomate. 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 Croqueta. Queijo. Croqueta. Tira tridão. Notice do melzo. Tem que ter memdoncê. Peraí. Não vai rixonar. Ah bom. Beleza bom. Não tem que alimentar, né? Por um picante. Já que está ficando bem. Positivo. A cada um. Aventura. Você vai ficar bem. Aventura. 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 é muito boa e ainda é tão boa o melhor que é do porto está aqui queijo do bom também é tudo aqui da quinta tudo bom e aqui também tá hoje é um bocadinho cheios a sopa cheia muito vamos lá ver o que é que temos aqui na emenda temos aqui bolinhas de queijo da ilha bolinhas de queijo deus 5,50 se precisar de carne também bife vazio temos aqui mais aqui o menu snacks lateria depois estamos a ver aqui os preços como estão a ver aí saladas façam pausa no vídeo e vejam o menu com cautela mais atenção massas temos aqui muitas sangrias olha a Rosila vai beber uma sangriazinha que é para que é para avivar uma sangriazita olha os leis de sabor isto aqui deve ser bom eu gosto de menta e terminamos a refeição está aqui a conta podem ver a conta quinta dos Açores 32,70 temos aqui a discriminação agora vamos lá ver aqui a fábrica a fábrica a desmancharem os animais é ali daquele lado e aqui temos as etiquetas estão a ver aqui a parte da fábrica de eles a fazerem a camada ali vamos lá mostrar aqui deste lado temos aqui a camada que está tudo desligado aqui vai ter ali a parte do queijo vamos mostrar aqui deste lado fazer os coelhos está aqui nesta fábrica, nesta quinta olha em baixo, acesso reservado só calor, as coisinhas para fazer os queijos, estão a ver? vem ali, lá no fundo, os queijos ali os queijos não se esqueçam vou ver aqui esta quinta, que é o Lex Libris aqui da zona quinta dos Açores a ver quinta dos Açores vamos aqui fora tem aqui o horário vamos ver aqui o horário o horário está aqui segunda da sexta das 11h30 às 22h fins de manufriados das 10h às 22h estão a ver? isto é aqui perto da autostrada da parte da base das lajes até a outra ponta e temos aqui a quinta dos Açores e pronto espero que tenham gostado aqui aqui dos Açores espero que tenham gostado e obrigado por assistir e subscrevam e continuam a ver o resto da série dos Açores obrigado, sejam felizes olá, muito bem-vindo aos Açores olá, muito bem-vindo aos Açores destas não tem a porta mas esta está para parir-se esta não é? os Açores vão ver? tanto a limpeza tem que fazer limpeza aqui, estes bezerrinhos no caminho encontramos aqui a minha igreja estão a ver o que é que nos faz impressão a nós e agora um obstáculo habitual aqui temos aqui mais um império olá meus amigos e cá estamos nós e diretamente dos Açores e pronto não se esqueça de adicionar o canal Almas Adventures Açores